Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós trouxemos um tema muito interessante para vocês que tem o título a necessidade do silêncio. Penso que a maioria de vocês que já entrou no centro espírita deve ter se deparado lá com a plaquinha que está escrito o silêncio é uma prece e eu vou confessar para vocês que essa placa né? Que essa frase me incomodou por algum tempo. Por que que ela me incomodava? Eu pensava o seguinte, fala, poxa vida, a gente entra no centro espírita, nós queremos aprender, então eu não posso conversar com ninguém, eu não posso dialogar com as pessoas, eu não posso eh tocar uma música, a gente não pode bater palma pra um preletor ou pra um orador se ele está ali dentro do centro espírita fazendo uma palestra que ele agradou a todas as pessoas. Então eu levava ela muito para o lado da palavra, eu levava essa frase muito para o lado do silêncio de voz, do silêncio verbalizado, né? Então eu pensei e a gente eu pensava sempre assim, poxa vida, a a doutrina espírita é a doutrina da liberdade, é a doutrina que nos ensina a sermos livres, a questionarmos, né? A queremos saber disso, a queremos saber daquilo, a queremos saber de todas as coisas que nos interessam. Por que que eu tenho que ficar em silêncio o tempo todo dentro de um centro espírita? Então isso me incomodava, né? Me incomodou por algum tempo, mas felizmente o tempo é o melhor remédio que nós podemos encontrar para resolver a maioria dos nossos problemas. Creio que vocês pensam dessa maneira também. E aí eu descobri, comecei a analisar a frase, o silêncio é uma prece, me aprofundar mais naquele ensinamento. Quem foi a pessoa que criou essa frase? Poxa, se existe dentro de muitos centros espíritas é porque quem criou a frase deve ter sido um espírito iluminado, esteja ele encarnado ou desencarnado e sabia exatamente o que estava colocando ali para nós refletirmos, para nós refletirmos naquilo, que é exatamente para isso que serve. E a gente lembra, né? Que o próprio mestre Jesus nos orientou muitas vezes que o próprio pensamento, ele é pecado. Se nós adulterarmos a lei natural através do pensamento, nós já estamos pecando. Então eu comecei a analisar dessa maneira e vi que o silêncio que pedem para a gente ali é o silêncio interior, é o silêncio do nosso pensamento, é nós refletirmos com o bem e não refletirmos com o mal. Então ia muito mais do que a palavra, muito mais do que eu falar, ou seja, se eu entrar em algum recinto dessa maneira, é que eu reflita, eu dê oportunidade para mim mesmo ali dentro e reflita em silêncio, porque se eu entrar em qualquer templo religioso, qualquer local dito sagrado, de alguma maneira, e começar a pensar coisas ruins, pensar maldades, poxa vida, não está servindo de nada. O barulho está ensurdecedor do pensamento e não está me servindo de nada para estarmos ali naquele momento refletindo de alguma maneira. Então essa frase de Jesus sobre o pensamento, nos alertando sobre os nossos pensamentos, me ajudou bastante a interpretar a frase o silêncio é uma prece. E com o tempo eu fui colocando dentro de mim muitas coisas importantes em relação ao silêncio, aprendendo muitas coisas em relação ao silêncio. Por exemplo, eu aprendi com essa consciência que eu adquiri sobre o silêncio, eu aprendi que para ser humilde, eu tenho que silenciar sobre a minha própria pessoa. Só assim que eu consigo ser humilde. Então eu preciso desse silêncio sobre a minha própria pessoa para sim exercitar a humildade. Para ser caridoso, eu devo ficar em silêncio ao perceber as falhas do próximo. Isso é caridade. Então eu aprendo a caridade com o silêncio também. A resignação, por exemplo, é o resultado do silêncio diante da dor, ser resignado. Entretanto, eu não posso me acovardar e nem fraquejar diante do sofrimento do próximo e nem diante da injustiça. Então eu preciso agir, mas eu sou resignado quando eu respeito a dor, quando eu consigo entender a dor. E eu aprendi também que para ser uma pessoa delicada, eu precisava silenciar quando o outro estivesse se utilizando da palavra. Não falar. Eu não posso deixar o outro, deixar que o outro não fale. Só eu querer falar. Mas ao mesmo tempo, quando o irmão estiver necessitado de uma palavra, eu preciso usar essa palavra. Eu aprendi que a maior penitência que nós podemos fazer é silenciar para não besbilhotar a vida alheia. O silêncio nos ensina a não besbilhotar. Se eu tenho consciência do amor que está na natureza em forma de energia, eu preciso silenciar para quê? Para captar esse amor, para captar essa energia que o silêncio me proporciona. Só o silêncio faz com que eu consiga captar isso. Se existe ainda muitos mistérios na natureza que eu ainda não consigo entender, eu devo silenciar também. Porque quando eu silencio dessa maneira, é uma demonstração de sabedoria. Vejam quanto aprendizado nós adquirimos quando começamos a estudar o significado, estudar a importância do silêncio em muitos momentos das nossas vidas. A gente recorda dos ensinamentos, então, do Mestre Jesus, quando dizia, quando for orar, entra no teu aposento e sozinho entre você e o Pai, faz a sua prece. Faz a sua prece silenciosamente, porque é nesse silêncio que ele estará te escutando. E é nesse silêncio que você vai conseguir também captar aquilo que você necessita para empreender a sua vida para o bem. Portanto, hoje, eu já consigo entender o que vem a ser o silêncio. Pelo menos, precariamente, porque eu sei que a importância do silêncio é muito maior ainda do que eu já entendo nos dias de hoje. E eu sei que eu preciso exercitar esse silêncio constantemente, no dia a dia das minhas vidas. Porque é só assim que eu conseguirei as respostas do que realmente eu necessito. Esteja eu num templo religioso, esteja eu recolhido no meu aposento, ou esteja eu em uma multidão. Que o silêncio não existe, mas se eu tenho silêncio dentro de mim, eu consigo sim exercitá-lo e consigo captar aquilo que eu necessito. O silêncio é uma prece, eu penso então, meus irmãos, que deve, certeza, que partiu de uma mente sábia, de uma mente que sabia exatamente o que estava falando e mentalizou alguém para colocar essa placa dentro dos nossos centros espíritas. E o que eu rogo é que essa frase, que esse ensinamento esteja dentro do meu coração, esteja dentro da minha vida, esteja ciente ou esteja consciente, eu esteja consciente de que eu preciso do silêncio em muitos momentos. Eu preciso silenciar para conseguir captar aquilo que é espiritualidade, aquilo que é natureza, aquilo que o bem traz para mim, aquilo que Deus quer que eu pratique, aquilo que eu devo praticar, aquilo que eu devo ser. Então, o silêncio é uma prece e a espírita ainda nos ensina vigiar e orar. Olha que interessante, eu só consigo vigiar através do pensamento, eu só consigo vigiar me auto julgando, vendo se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado, se eu estou cumprindo a lei de Deus como tem que ser cumprida. Então, eu preciso do silêncio também. Até no vigiar e orar, a gente vê a importância do silêncio. Que a gente possa usar esse silêncio sempre para transformarmos a nossa vida para melhor. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.